Olha aí pessoal, olha que beleza, aqui é a horta, fazendo uma hortinha aqui para ver o que vai virar, já prantei já, uma carreira de alface verde e a outra roxa, ali, alface verde, ali da roxinha, lá outro tipo de alface, não sei o nome dela direito, rucra, e lá embaixo mudas, um pé de pitai ali, ali o meu irmão Genivaldo fazendo uma horta também, emendando aqui, e lá embaixo fiz um tanquinho para aguar a horta, só que não limpou ainda, terminamos ele ontem, vamos ver se a água vai limpar, um pouco de sol aqui não está dando para ver direito, mas olha, isso aí, olha, aqui para baixo um bananalzinho que a gente plantou faz tempinho já, mas não deu muito certo, porque a terra é muito úmida, olha aí que beleza,